Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó doceiro da terra, olha só, olha a receita que eu fiz no meu cabelo Olha como que ficou o meu cabelo, olha isso gente, que receita maravilhosa Filó doceiro, mas eu tenho muito frio, filó, o meu cabelo anda muito desidratado, eu sofri corte químico Tudo isso, então esse cabelo precisa ser nutrido e reposto a água dele Nós vamos usar um dos ingredientes que nós vamos usar nessa receita, é o soro fisiológico Que tem o poder de repor a água do seu cabelo e hidratar profundamente Fora outros ingredientes que vai enriquecer essa receita Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, se você não está inscrito, você está perdendo Não se esqueça de deixar aquele gostei e não se esqueça de ativar o sininho Porque se você não estiver inscrito e com o sininho ativado, o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias E olha que o canal está recheadinho de dicas e receitas da época da vovó Receitas que você pode fazer no conforto da sua casa Recheadinho, repleto só de coisas boas e energias boas também Olha só, se você sofreu corte químico, essa receita também vai te ajudar demais Vão perguntar assim, filó doceiro, meu cabelo é cacheado, eu posso fazer? Pode sim Você faz que os cachos ficarão mais soltos, o frizz vai embora e ficará hidratado profundamente Meu amor, você não está entendendo, é pra divar por aí com essa receita maravilhosa Olha só, você vai pegar aí na sua casa um recipiente de plástico pra você pôr todos os ingredientes Você vai pegar uma máscara de sua preferência Eu estou usando aqui hoje essa de óleo de argã, certo? Da Scala, que é baratinho, tem até aqui o preço, eu paguei R$8,99 Eu não sei quanto custei na sua cidade, mas você usa a máscara de sua preferência Ou a mais cara ou a mais barata Olha só, coloque duas colheres de sopa Ai, filó doceiro, mas o meu cabelo é muito grande Coloque quatro, minha irmã Como se diz, dobre, se precisar, triplique Quadruplique, enfim Você vai precisar aí do óleo de coco Gente, o óleo de coco é um óleo vegetal e ele estimula demais o crescimento do cabelo E hidrata o cabelo profundamente Olha só, uma colher de sopa do óleo de coco Nós vamos usar aqui também uma colher de sopa do soro fisiológico Olha só, o soro fisiológico repõe aí a água do seu cabelo e hidrata ele profundamente Cabelo comprido dá trabalho, meu amor Olha só, nós vamos usar também a clara do ovo Que vai ajudar a nutrir o seu cabelo profundamente Ela é muito poderosa Afinal, gente, o ovo é o segundo melhor alimento do mundo Então vamos colocar aqui também a clara do ovo Logo em nós vamos misturar todos esses ingredientes E nós vamos usar também a poderosa banana Filó, dozer, a banana A banana Eu não estou acreditando, filó A banana Você não tem noção Por quê, filó? Porque ela também tem um poder de hidratação incrível no seu cabelo Vai hidratar e nutrir profundamente E vai ajudar muitas pessoas que estão sofrendo com corte químico Riquíssima em vitaminas Você não tem noção do que vai acontecer no seu cabelo Olha só, você pode até, ao invés de amassar meia banana Você pode liquidificar Então pra essa receita você coloque meia banana, certo? Você pode aí ou centrifugar, né? Liquidificar ou só amassar, certo? Você vai lavar o seu cabelo com shampoo por duas vezes Vai tirar aí o excesso de água Vai passar essa receita Enluvando o mesh Olha aqui, está pronto Filó, dozer Olha que coisa mais rica, gente Isso aqui é saúde pros cabelos Vocês não estão entendendo Já deixa um like aí Porque a receita é porreta demais Passe no seu cabelo Eu já expliquei aqui Já fiz várias vezes Mas o vídeo fica muito longo O pessoal reclama Então já estão acostumados aí Você passa Enluvando o mesh Por mesh Não passe na raiz, certo? Do meio para as pontas E aí você vai passar Enluvando o mesh Por mesh Vai colocar uma touca Vai prender Vai colocar uma touca E deixar por 40 minutos Depois você vai enxaguar Tirar toda a receita É bom centrifugar ou liquidificar a banana Pra ela ficar bem, bem cremosinha mesmo Para que depois não fique pedaços de banana no seu cabelo Certo? Aí você vai enxaguar Vai condicionar E vai finalizar Ou com o secador Ou com a chapinha Ou deixar secar naturalmente Essa receita você pode fazer Até duas vezes por semana Porque realmente É pra nutrir o seu cabelo profundamente Alisar naturalmente E deixar ele mega super hidratado Filó do céu Eu vou compartilhar Jura? Então compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp Jogue no seu Facebook E não se esqueça também De dizer aqui nos comentários De qual cidade, país ou estado você é Que eu quero sempre te conhecer melhor Não se esqueça também De correr agora lá no meu Instagram Que está coisas de filó oficial E lá a gente se diverte muito, minha irmã Mas muito mesmo nos stories A gente se diverte demais Então corre lá Eu faço com muito amor Esses vídeos pra vocês no YouTube Gratidão Eu amo vocês demais da conta Se não fosse vocês na minha vida Nada seria tão prazeroso de fazer Gratidão é a palavra Bora compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar aquele like Um cheiro da filó bem gostoso E arrasando aí com esse cabelo hoje, hein? Bye!